Porque é noite de parada Sorrisos da facuda Feliz povo que briga Carudo furacão Descubre, só estou de passagem Sempre atuo em sua homenagem Descubre, meu jeito de ser Você tá com agora, vai ver Porque é noite de parada Sorrisos da facuda Feliz povo que briga Carudo furacão Se creio, não compro a verdade Quem sabe a felicidade Felice A idade te assusta? Prefere uma vida escura Porque é noite de parada Sorrisos da facuda Feliz povo que briga Carudo furacão Porque é noite de parada Sorrisos da facuda Feliz povo que briga Para ficar com a verdade Inscreva-se para o sucesso A morte de bar Seguinte, cabalha! Eu não me tomo por um cantor, vamos começar mais cinto! É fácil, vamos lá! Vamos lá! Porque é noite de balada Corizunda, padrugada E aí! Feliz cloro Vamos lá, todo mundo mais alto! Porque é noite De balada Corizunda, padruga Feliz cloro Vamos lá! Vamos lá! Porque é noite De balada Sorrisunda, padruga Feliz cloro De brilhante A vida Que brilhante A vida Que brilhante Que brilhante Que brilhante Olha o galera E a rua Que coração Que brilhante O palco do estado O palco do estado Que brilhante Que brilhante Que brilhante Que brilhante Esquivar Gabul!